Eu sou a Penélope. E eu sou o Pepe. A Penélope e o Pepe vão explicar para as crianças como será o processo da sua cirurgia. É, olha só o que você encontra aqui no Hospital da Criança do Nossa Senhora de Lourdes. Exatamente, o plano de saúde do Hospital Nossa Senhora de Lourdes oferece para você, entre outras coisas, um atendimento super especializado em crianças. Nós temos também o Hospital Geral, o Centro Diagnóstico, o Centro Médico Integrado, enfim, toda uma estrutura de primeiríssimo mundo. Realmente oferecendo o que é de melhor em termos de medicina no mundo hoje que você encontra. E aqui no Hospital da Criança você tem a melhor tecnologia da América Latina em hospital infantil. Olha só, a preocupação que ele tem com a criança é com a humanização, porque a criança quando chega ao hospital ela chega um pouco traumatizada. Então aqui, nessa sala que nós estamos, são realizadas as cirurgias de pequeno porte. Tem um centro cirúrgico aqui do lado, tem as salas cirúrgicas e aqui é onde a criança repouro depois da sua cirurgia. Legal, e tem o casal aqui, que é a Penélope e o Pepe, que explica para a criança, contando uma historinha, com vozinha bem diferente, como nós fizemos no início, para que a criança não fique assustada, para ela saber o que vai acontecer com ela, não é mesmo? Exatamente, ela tem todas as informações sobre a sua cirurgia. E isso tudo por um plano de saúde, como os outros planos, só que com esses diferenciais fantásticos e que tem para você, para a sua família e também para a sua empresa. Legal, fala um telefone então para o pessoal ligar agora e conhecer o Hospital da Criança. Com a promoção Shop Tour dessa semana, que se você ligar e disser que viu pelo Shop Tour, você tem atendimento em odontologia com a garantia da Dental Sharing para urgência, inteiramente graças. O telefone é 55890711. Liga que vai alguém até você. Ligue já!